Música Estamos de volta com Saúde no Polo, hoje conversando com o doutor Marcelo André. O Marcelo é coordenador da Comed, é médico do trabalho e atual coordenador da Comed. Marcelo, dando continuidade, você falando dessa comissão, como é essa comissão? Porque nessa comissão estão os médicos, toda a empresa, é isso que eu entendi, toda a empresa que tem o seu serviço médico, tem um representante nessa comissão. Perfeito. Então, como que funciona essa comissão diante a problemas relacionados, problemas de saúde em geral, a saúde do trabalhador na indústria, qual é a força que vocês têm, como que vocês fazem isso diante a própria Ciesp, diante da própria indústria? Eu diria assim, não apenas em relação a problemas, mas felizmente hoje a gente tem cada vez menos problemas e cada vez mais assuntos, em geral, atualizações, um ponto que sempre é um ponto de atenção em relação à legislação, atendimento à legislação, programas diversos, principalmente, cada vez com maior força em relação a programas de qualidade de vida. Então, um exemplo muito interessante que nós temos é a questão da campanha de vacinação contra a gripe. O Polo Industrial de Cubatão, ele foi um polo pioneiro, nós temos campanha em todo o polo há mais de 10 anos, acho que 12 ou 13 anos, os trabalhadores do polo já têm isso como uma rotina. Já ficam esperando. Já ficam esperando. Eu imagino que se amanhã ou depois, por um motivo qualquer, não houvesse, não houvesse a campanha de vacinação contra a gripe, seria muito difícil justificar por quê. E foi algo pioneiro, numa época em que a vacina não tinha a mesma experiência que se tem hoje. Então, hoje... Foi muito antes das campanhas governamentais. H1N1, que foi bem antes. Muito antes da gripe suína. Exatamente. Já tinha a campanha. Mas, então, nós estamos falando aí, mais ou menos, no ano de 2000, quando eu entrei na Comédia, a gente já realizava campanhas de vacinação. E um fato muito interessante, você lembrou bem, a gente teve a pandemia da gripe suína. Primeiro aquela preocupação com a gripe aviária, que felizmente não virou uma pandemia, mas a gripe suína acabou virando. E a gripe suína foi no ano de 2009, se não me falha a memória. Não no ano imediatamente anterior. Em 2007, no final de 2007, no EMIC de 2007, o tema discutido foi gripe. Então, num determinado ano que eu fiz a abertura do encontro, eu ainda tive o cuidado. Infelizmente, hoje eu esqueci de fazer esse levantamento. Eu fiz um levantamento de todos os temas principais do EMIC. E é muito interessante, porque isso não é por acaso. A gente costuma trazer assuntos que vão se tornar mais, como eu posso dizer, que vão gerar uma discussão maior, um ano depois, dois anos depois. A gente procura se antecipar a esses assuntos. E a gripe é um exemplo muito bonito da experiência que a gente tem com o que você lembrou bem. Muito antes das campanhas do governo e numa população que não está abarcada pela campanha do governo. Porque você tem campanha para crianças pequenas e para os idosos. A maioria da população trabalhadora não está nessa faixa. Então, isso gera, claro, não vamos ser ingênuos. Por que isso começou? Porque a gripe gera afastamento. Então, a indústria tem um retorno do investimento que ela faz. E o trabalhador tem um retorno no ganho de saúde dele e de seus familiares. Então, você estava perguntando em relação à dinâmica das comissões. Hoje, a comissão discute muito mais esse tipo de proposta do que, efetivamente, discussões sobre problemas que estão tendo. A gente estava conversando no intervalo. Eu imagino que nos idos de 1980, final de 70, começo de 80... Como foi essa comissão durante a... A comissão foi... Foi a companhia. É, exatamente. A época do Vale da Morte. Do Vale da Morte. Imagina, o que deve ter sido muito ator. Na verdade, a comissão foi criada, muito provavelmente, em função de toda essa situação. E, para mim, é uma felicidade muito grande participar e ter sido recebido de braços abertos quando eu entrei na comissão, por muitos dos integrantes originais dessa comissão. Alguns já aposentados, mas que continuam nossos amigos e a gente continua tendo contato. Pessoas que eu tenho respeito profundo. Porque viveram uma época muito difícil e colaboraram de forma decisiva para que aquela situação fosse superada como foi superada. Cubatão, isso é reconhecido a nível mundial. Na última reunião na Rio Mais 20, houve um painel de Cubatão. Porque se ele foi conhecido mundialmente como o Vale da Morte, ele hoje, a cidade é reconhecida como um exemplo de recuperação ambiental. Então, e o ambiental refletindo na saúde do seu trabalhador. Então, hoje, eu me sinto muito tranquilo, muito feliz de discutir muito mais assuntos de prevenção e de promoção de qualidade de vida. E, como eu citei, eventuais mudanças de legislação que nós temos que nos adaptar, do que propriamente discutindo doença. Isso, claro, não tem como o médico não discutir doença. Mas a medicina do trabalho não tem mais o foco na doença. Tem o foco na prevenção, na qualidade de vida, na gestão de saúde. E isso que a gente discute bastante. Agora, uma pergunta que você tinha feito só para deixar claro. A comissão, ela não tem poder de definir o que todas as empresas do polo vão, qual vai ser a conduta. Porque isso tem que ser respeitado a particularidade de cada empresa. Ela tem um papel consultivo. Então, a gente discute o assunto e a gente faz uma recomendação. Cada empresa, entendendo as suas particularidades, discutindo com o seu serviço médico. Claro, as empresas que têm um serviço médico próprio, vai encontrar o melhor caminho em cima daquele determinado assunto. Tá bom. Vou pedir licença para você mais um pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.